E aí pessoal, salto pra impulsos aí ó, patrô trabalhando E aí pessoal, salto pra impulsos Olha pessoal, estamos aqui no dia 10 de fevereiro, aqui no salto pra impulsos Esse local aqui é um local que houve um grande denúncia de pescadores que estavam fazendo uma pesca predatória A patrulha hoje, dia 10 do 2, quarta-feira de 2001 Estamos aqui no salto pra impulsos fazendo esse trabalho de patrulhamento E olha só a quantidade de rede que já está encontrado aqui, armado O pescador abandonou a rede, armado, aqui no salto, certo? O pessoal da patrulha está fazendo a retirada A retirada A retirada Vai pra trás Ery irgendwoh Ok Ok E aí Before Obrigado.